Bom dia turma, prazer, meu nome é Moca Teixeira do nosso canal Moca Teixeira Vou pôr a mão na câmera pra poder arrumar aqui porque já soltou Galera, bom dia, boa tarde, boa noite Não sei qual é o horário que vocês vão assistir esse vídeo Estamos passando aqui do lado do estrada, do hotlet, próximo ao de Velas É a minha região, é a minha área Ai Moca, eu desisti, eu tô indo embora pro Brasil, Portugal não presta Ai Moca, eu não consegui emprego Ai Moca, eu isso, ai Moca, aquilo Ai Moca, eu não consegui escola com meus filhos Ai Moca, eu fiz errado, eu gastei muito dinheiro Ai Moca, é isso, ai Moca, aquilo Pois é galera, isso aí São relatos de pessoas que desistiram de Portugal Relato de pessoas que deram prioridade a outras coisas A não ser recomeçar do zero Por que eu falo isso? Essa região aqui, só cortando o vídeo rapidinho pra falar de você Essa região aqui se chama Colina dos Cruzeiros É muito linda essa região, cara Eu gosto muito Os apartamentos são de alto padrão Então você que tá pensando em alugar um apartamento de alto padrão Aqui é o lugar E fica próximo ao metro, tá bem? Próximo ao metro, próximo ao centro comercial Estrada E aqui é muito bacana Tem bastante restaurante Aqui também que eu trabalho, faço com a Uber É um dos lugares que eu fico Pronto galera, o que é que eu quero falar? São relatos de pessoas que Colocaram prioridades na frente de recomeçar do zero Recomeçar do zero É uma palavra tão pesada É uma frase tão pesada Porque você Quando fala recomeçar do zero É literalmente começar lá de baixo Comendo poeira Aturando muitas coisas Pronto Como todos que me acompanham aí Sabem Como todos que me conhecem Pelo Instagram E você que não segue no Instagram Quiser me seguir no Instagram Moca Teixeira É no Instagram Também tem o Instagram do BB Que é BB em Portugal E o da Lolo Da minha esposa É no Haniverismo Quem quiser acompanhar a gente Lá a gente posta as coisas que Não posta aqui no No Youtube Né? Que é Mais relacionado a nossas Nosso dia a dia Vou fazer um vídeo também Sobre o meu dia a dia Da hora que eu acordo Da hora que eu vou dormir Para vocês Beleza galera? Então é assim Ah, lembrando que Eu vou tentar voltar A fazer os vídeos Editado Né? Tenho acompanhado alguns canais E a maioria dos vídeos Em exceção ao meu canal E o do Fê Gourmet É... O resto dos vídeos Estão sendo editados Às vezes Uma edição simples Mas está sendo editado Vou voltar a editar Porque aí eu não fico falando direto Eu vou colocando outras coisas Vou falando Vou mostrando a minha pessoa Vou mostrando a cidade Vou colocando música E entender vocês melhor Pronto Então galera O que que acontece? Colocar a prioridade na frente De se legalizar Como é que eu posso falar Para vocês? Um dos exemplos A pessoa Visa o dinheiro Né? A pessoa visa o dinheiro Às vezes Fica em um trabalho Só por causa do dinheiro E não busca um trabalho Que vai te dar contrato E assim Você se legalizar Não que É... Pelo recibo verde Você não se legaliza Se legaliza sim Mas eu falo que O contrato de trabalho É como se fosse uma carteira assinada Gente Quer dizer No Brasil Vocês buscam uma carteira assinada Né? Vocês buscam uma carteira assinada E aqui em Portugal Vocês querem trabalhar Como autônomo Não estou entendendo Você trabalhar como autônomo Para você É diferente de você Emitir recibo verde Para empresas Às vezes você tem Um ano de isenção Você não pode passar Dos 10 mil euros Por ano E você vai lá E simplesmente dá Seu um ano de isenção Para uma empresa Pronto Mas cada um faz da sua vida O que quiser Outra situação É às vezes a pessoa Não tem nem carro no Brasil Nunca teve carro no Brasil Gente Me desculpe eu colocar a mão No... No... Na frente da câmera Porque Eu estou arrumando aqui ainda Um jeito bacana De ficar filmando E gravando É... Filmando na rua E falando com vocês Beleza Às vezes a pessoa não tem nem carro Nunca teve carro no Brasil Aí chega aqui Quer comprar um carro Porque Não dá para poder andar em Portugal É... Sem carro Galera Eu tenho exemplos Que carro Não é a saída Né? Se falar de uma moto Né? Se está começando do zero Você não pode gastar muito Aí você vai comprar um carro Vocês não tem noção De quanto que é uma revisão De um carro em Portugal Vou falar para vocês Que é metade de um salário Certo? Pronto Já começa por aí Se o carro quebrar Esqueça Vai voltar Vai ter que voltar Andar de ônibus Igual no Brasil Ou vai ter que voltar Ou vai ter que aprender Andar de ônibus Aqui mesmo Pronto Se você já teve carro no Brasil Segura a onda Compre uma motinha Compre uma motinha Oitocentos euros Mil euros É complicado Mas mesmo assim O carro não é saída Beleza Vamos para outro assunto A pessoa escolhe Uma cidade longe de Lisboa Longe de Porto Braga Ou Guimarães Longe dos grandes centros Essas cidades que eu falei São cidades grandes E É complicado Você morar nesses lugares Porque assim Você vai pagar Um arrendamento Barato Você vai pagar Por exemplo Um arrendamento De duzentos Trezentos euros Entre duzentos Trezentos euros Mas vai ter emprego Que importa Ter o emprego Gente Ah Moca Mas se eu morar em Lisboa Eu vou ganhar Seiscentos euros E vou pagar Seiscentos de renda Mas se você Está vindo com Família Sua mulher Vai ter que trabalhar também Aí já não é mais seiscentos Detalhe Aqui ninguém ganha Seiscentos Está bem Aqui também tem Os dual décimo De férias E natal Então seu salário Vai aí Mais ou menos Aí para uns Setecentos e vinte Setecentos e cinquenta euros Está bem Se você coloca mais Sua mulher Já vai para mil e quinhentos euros Então já não é Seiscentos euros Para poder pagar A renda de seiscentos Ah Moca Mas mesmo assim Mesmo assim Moca Tem escola das crianças Então se você Está dando Muita desculpa Acho que você Está buscando Um país errado Mas cada um Faz da sua vida O que quiser Galera Essas são um pouco Das desculpas Que a gente escuta Via Whatsapp Via Instagram Portugal É muito bom De se morar Mas é complicado No caso Das pessoas As pessoas Complicam Então Desistir de Portugal É o mesmo Que você desistir Dos seus sonhos Desistir de Portugal Por causa De dificuldade Por que você Não desistiu Do Brasil Entendeu Ah mas eu estou Indo para Portugal Porque eu desisti Do Brasil Ah mas eu estou Indo fora De Portugal Porque eu desisti De Portugal E você vai ficar Batendo lata A vida inteira Amigo Você vai ficar Correndo para cima E para baixo A vida inteira Então na verdade Você precisa Parar Sentar na mesa De um bar Tomar uma E pensar na vida Porque Você bater lata A vida inteira Não vai dar certo Então esses aí É um pouco Dos Um pouco das histórias Experiência De algumas pessoas Que decidiram Comprar carro Decidiram Curtir a vida Decidiram Fazer coisas Que colocaram Na prioridade Do que se legalizar Então galera Se você gostou Desse vídeo Se inscreva Deixe seu like Compartilhe Fortaleça o canal Do Moca Aqui Nosso canal Né Não meu Da Lolo Do bebê De vocês Da família Teixeira Obrigado por tudo Galera Eu vou tentar Voltar Fazer os vídeos Editado E um vídeo Top Que eu quero fazer Para vocês Espero que esse vídeo Bombe Mas vai bombar Se Deus quiser Vai bombar Eu vou ensinar vocês A como fazer Aquele cinquentão Cinquenta mil Ah Moca Mas em Portugal Não dá para juntar dinheiro Não dá não Do jeito que você pensa Acho que não dá mesmo não Galera Um beijo Dá aquela fortalecida Aí no canal Deixe seu like Compartilhe aí Nos grupos de Whatsapp Instagram Facebook Um beijão Tchau